Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma, dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade e reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos às orações do 17º dia com Maria no reino da divina vontade. A Rainha do Céu no reino da divina vontade deixa o templo, esponsal com São José, espelho divino ao qual invoca todos os chamados por Deus ao estado conjugal para se espelharem. Imaculada Rainha, minha Mãe Celestial, venha aos seus joelhos eternos com a sua querida filha para me abandonar em seus braços e implorar-lhe com meus suspiros mais ardentes neste mês consagrar a Senhora a maior graça de todas que me admita a viver no reino da divina vontade. Santa Mãe Rainha deste reino, admita-me como sua filha para viver nele, para que ele não seja mais deserto, mas habitado pelos seus filhos. Confio, minha Senhora, minha Soberana Rainha, para que guie os meus passos no reino do querer divino e segure em sua mão materna, que ará todo o meu ser, para que tenha vida perene na divina vontade. A Senhora será mãe para mim e, como minha mãe, lhe entrego a minha vontade, para que a Senhora a troque pela divina vontade. Desta forma, posso ter certeza de nunca sair do seu reino. Portanto, imploro que me ilumine para me fazer compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha mãe, eu a amo. Me ame e dê à minha alma uma porção da vontade de Deus. Deus, dê-me a sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre o seu olhar materno. A alma fala para Nossa Senhora, Santa Mãe, hoje mais do que nunca, sinto a necessidade de ser mantida firmemente nos seus braços de mãe. Para que o querer divino, que reina na Senhora, possa formar o doce encanto na minha vontade. A fim de mantê-la enterrada e que não se atreva a fazer nada que não seja a vontade de Deus. A sua lição de ontem fez entender a prisão em que a humana vontade lança a pobre criatura. Eu temo tanto que essa humana vontade se escape e tome de novo o seu lugar em mim. Portanto, confio-me a minha mãe para que me vigie. Eu posso estar segura de viver sempre de vontade divina. Vamos ouvir a lição da nossa mãe, a Rainha do Céu. Vamos, minha filha. Tenha coragem e confiança na sua mãe. E faça um firme propósito de nunca dar vida a sua vontade. Ó, como anseio ouvir de seus lábios. Minha mãe, minha vontade está terminada. E o verde divino tem seu pleno domínio em mim. Estas são as armas que dão morte contínua a sua vontade e ganho o coração de sua mãe. Para que possa usar todas as artes amorosas de mãe, a fim de que sua filha viva no reino de sua mãe. Para você será uma doce morte que lhe dará a vida verdadeira. E para mim será a mais bela vitória que terei no reino da divina vontade. Portanto, tenha coragem e confiança em mim. A falta de confiança é do covarde e daqueles que não são verdadeiramente decididos na obteção da vitória. E, portanto, estão sempre sem armas. E sem armas não se pode vencer. Isso é necessário. E se é sempre intermitente e vacilante em fazer o bem. Agora, minha filha, ouça-me. Continua minha vida no templo e fazia minhas pequenas visitas lá em minha pátria celestial. Tinha meus direitos de filha, de fazer minhas visitas à minha família divina, que mais do que um pai me pertencia. Mas qual não foi a minha surpresa quando, em uma dessas minhas visitas às pessoas divinas, me fizeram entender que era vontade deles que eu saísse do templo? Primeiro me unindo com laços de casamento, de acordo com o costume existente daqueles tempos, com um homem santo chamado José, e me retirasse com ele para viver na casa de Nazaré. Minha filha, neste passo da minha vida, parecia aparentemente que Deus queria me colocar à prova. Nunca amei ninguém no mundo, uma vez que a vontade divina teve sua extensão em todo o meu ser. Minha vontade humana nunca teve um ato de vida. Portanto, em mim faltava a semente do amor humano. Como eu poderia amar um homem por um grande santo que ele pudesse ser na ordem humana? É verdade que amava todos, e o amor para com todos era tanto que meu amor de mãe os trazia escritos um por um no meu coração, com caracteres indeleves de fogo. Mas tudo estava na ordem divina. Portanto, o amor humano, em comparação com o divino, pode ser chamado sombra, nuance, ato de amor, ato de amor. No entanto, querida filha, o que parecia ser uma prova e algo estranho para a santidade da minha vida? Deus fez uso admirável para cumprir seus desígnios e conceder-me a graça que ansiava tanto, isto é, que o verbo descesse sobre a terra. Deus me dava a salvaguarda, a defesa, a ajuda para que ninguém pudesse falar meu respeito sobre minha honestidade. São José devia ser o cooperador, o guardião que devia se interessar pelo pouco que há de necessidade humana e ser a sombra da paternidade celeste, em que nossa pequena e celeste família devia ser formada sobre a terra. E apesar da minha surpresa, eu subitamente disse Fiat, sabendo que a divina vontade não me teria feito mal nem prejudicaria minha santidade. Ó, se quisessem fazer um mato de minha vontade humana, mesmo sob o aspecto de não querer conhecer o homem, teria colocado em ruína os planos da vinda do verbo sobre a terra. Portanto, não é a diversidade de estados de cada um que compromete a santidade, mas a falta da divina vontade e a falta do comprimento dos próprios deveres em que Deus chama cada criador. Todos os estados são santos, inclusive o matrimônio, desde que dentro esteja a vontade divina e o sacrifício exato dos seus próprios deveres. Mas a maior parte é indolente e preguiçosa, e não só não se torna santo, como faz do estado de cada um, para alguns purgatório e para outros inferno. E assim como eu sabia que devia deixar o templo, não disse uma palavra a ninguém, esperando que o próprio Deus movesse as circunstâncias externas para me fazer cumprir sua vontade adorável, como de fato aconteceu. Os superiores do templo me chamaram e me disseram que era vontade deles, e de acordo com o costume daqueles tempos, que eu devia preparar-me para as núpices. Aceitei milagrosamente a escolha, entre tantos caiu sobre São José, e assim se fez o casamento, e assim se fez o casamento, e eu deixei o templo. Portanto, eu peço a você, filha do meu coração, que em todas as coisas esteja no seu coração sua divina vontade. Se quiser que os designios divinos se cumpram. Amém. Então vamos ouvir a lição da nossa mãe. Hoje é para me honrar, vir aos meus joelhos e recitar a quinze glórias ao Pai, para agradecer ao Senhor por todas as graças que Ele me concedeu até os quinze anos da minha vida, e especialmente porque me deu, por companhia, um homem tão santo como era São José. Amém. Então você vai até Nossa Senhora, vai rezar para ela quinze glórias ao Pai, e agradecer por todas as graças que Deus operou na vida dela, nesses quinze anos de vida dela. E especialmente por esse momento, então, do esponsal dela com São José. Amém. Vamos rezar. No Pai Nosso vamos dizer, Rainha Celestial, sua filha se confia, Senhor. Quero marcar seu coração com a minha confiança. E que esta marca em seu coração materno sempre diga, Fiat, Fiat, Fiat. As Avemarias, Poderosa Rainha, Dê-me as armas para ir à batalha, e faça-me vencer pela vontade de Deus. Poderosa Rainha, Dê-me as armas para ir à batalha, e faça-me vencer pela vontade de Deus. Poderosa Rainha, Poderosa Rainha, Dê-me as armas para ir à batalha, e faça-me vencer pela vontade de Deus. Poderosa Rainha, Dê-me as armas para ir à batalha, E faça-me vencer pela vontade de Deus. Poderosa Rainha, dê-me as armas para ir à batalha. E faça-me vencer pela vontade de Deus. Poderosa Rainha, dê-me as armas para ir à batalha. E faça-me vencer pela vontade de Deus. Poderosa Rainha, dê minhas armas para ir à batalha E faça-me vencer pela vontade de Deus Poderosa Rainha, dê minhas armas para ir à batalha E faça-me vencer pela vontade de Deus Poderosa Rainha, dê minhas armas para ir à batalha E faça-me vencer pela vontade de Deus Poderosa Rainha, dê-me as armas para ir à batalha E faça-me vencer pela vontade de Deus Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve A vós brandamos decretados, filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas E após a divulgada nossa, e se vossos olhos misericordiosos a nos ouvir E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó, clemente é o pedoso doce sempre Virgem Maria Rogai por nossa Santa Mãe de Deus Para que sejamos ricos das promessas de Cristo, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Fia-te, Deus abençoe